De alguém me perguntar desse cartão é a Rico, eu nunca vi. Pergunto da XP, pergunta do Nubank, pergunta do Inter, do C6 Bank, do BTG, perguntam até da Modal Mais, que é melhor que esse da Rico. Mas da Rico ninguém me pergunta nada. Porque esse cartão em si, por mais que eles batam, que é um cartão que o investidor tem o cartão e sai com o cartão em mãos, ele é um cartão que tem poucos benefícios para você que viaja. Se você viajar e usar esse cartão na sala VIP da Visa, por exemplo, lá em Guarulhos, você vai pagar de 32 a 49 dólares. Se você usar esse cartão nos Estados Unidos, em Nova York, em qualquer sala VIP, você vai pagar 32 a 49 dólares para ter usado ele em sala VIP, porque ele não é de graça. E esse cartão não te dá nenhuma sala VIP, nenhuma de graça. E também o cashback dele é inferior ao mercado, porque ele te obriga a gastar um valor determinado para ganhar 0,5 a 1%. Então ele não tem uma pontuação fixa que vai falar assim, olha, qualquer compra que você fizer é 1%. Como acontece com a XP Pride, que a XP te dá 1% de qualquer compra, tirando o One, que também é igual a esse. O XP é melhor, logicamente, e o XP One também é melhor que esse cartão da Rico. Então, quando a gente olha a Rico e a gente vê esse cartão em si no mercado, ele é um cartão praticamente morto. Porque hoje, você fazer um cartão como esse, que tem poucos benefícios, e comparar o que o mercado tem com muitos benefícios, ele acaba sendo não vantajoso para quem conhece o cartão de crédito. Então, eu, por exemplo, jamais teria esse cartão de crédito. Jamais. Só para vocês terem ideia, nós temos hoje, do Santander, todos os cartões Infinity do Santander é melhor que da Rico. Todos. Eu não preciso nem de narrar para vocês. 100% todos os cartões do Santander é melhor que da Rico. Todos os cartões Infinity do Bradesco é melhor que da Rico. Todos os Infinity do BRB é melhor que da Rico. Os dois cartões da XP é melhor que da Rico. Os cartões do Itaú, Visa Infinity, todos são melhor que da Rico. Até o do Uniclass é melhor que da Rico. A Caixa Econômica, Visa Infinity, melhor que a Rico. Banrisu, melhor que a Rico. Bampará, melhor que a Rico. Banco do Nordeste, melhor que da Rico. Banestes, melhor que da Rico. Ou seja, o Rico Visa Infinity, ele é um dos piores cartões Infinity do mercado hoje. Se nós pegarmos os melhores, todos os cartões Infinity que tem no Brasil, a Rico é um dos piores cartões que tem. Então, quando você usa esse cartão aqui e ganha esse tal cashback que eles te dão, o mercado hoje tem pontos. E pontos, o mínimo aí de 2 a 2.2 é melhor que esse 1%, se ganhar 1%. Então, você tem aí condições de ter cartões melhores que esse. tanto que você vê ninguém falar de cartão rico, né? Eles estão batendo forte na propaganda, tal e tal e tal, mas em si, nosso canal, que nós somos o maior canal de cartões e bancos do Brasil, eu não vejo nenhum comentário, mas eu não recebo um comentário desse cartão. Eu não recebo uma mensagem perguntando desse cartão. Ninguém me pergunta nada. Olha, gente, e olha que nós falamos de todos os bancos, né? O único que eu não me lembro de alguém me perguntar desse cartão é a Rico. Eu nunca vi. Pergunto da XP, pergunta do Nubank, pergunta do Inter, do C6 Bank, do BTG, perguntam até da Modal Mais, que é melhor que esse da Rico. Mas da Rico, ninguém me pergunta nada. Eu nunca vi isso. E hoje eu não sei falar pra vocês qual é a tiragem desse cartão. Mas eu garanto pra vocês que quem tem esse cartão, eu nunca vi um usuário usar. Eu nunca vi. Eu nunca vi esse cartão em padaria, mercado, nada. Eu vejo Nubank, vejo BRB, vejo Santander, Itaú, tal. Esse cartão eu não vejo ninguém usar. Ninguém usar. Então, assim, logicamente que nós, como consumidores, nós temos que usar o cartão de crédito pra ganhar benefícios. É muito importante que nós ganhamos benefícios do cartão de crédito e, logicamente, o bom é que não pague anuidade. Mas só não pagar anuidade não vale mais hoje. Hoje, no mercado, nós temos cartões que não pagamos anuidade, que tem cashback, que tem pontos, que vai pra Esfera, que vai pra Livelo, que tem Salavip, que tem benefício de cinema, teatros com desconto. Então, hoje, nós temos a possibilidade, hoje, de encontrar cartões de crédito que tem tantos benefícios, que não tem anuidade, que são, assim, espetaculares. E o investimento que você coloca nesse banco pode te dar a isenção da anuidade do cartão. Por isso eu falo pra vocês que, hoje, anuidade não é um ponto, hoje, parâmetro pra falar pelo menos eu não pago anuidade. Hoje, praticamente, todo mundo que tem cartão de crédito alta renda e tem investimentos, não paga anuidade. Ou gastos, ou anuidade. Então, ou tem gastos, isenta, ou investimento, isenta. Então, hoje, a gente pode procurar no mercado. Nós temos cartões, hoje, que são muito melhores que da Rico. Muito melhores. E aí, quando você compara a Rico com os demais cartões Visa Infinity, você vai ver... Por exemplo, eu não me lembro aqui de achar algum cartão que seja pior que a da Rico. Eu não consigo achar. Por exemplo, Banco Bradesco. Todos são melhores. O Smiles, o Agora, o Infiniti tradicional, o Seguros Bradesco, o Infiniti, é melhor que da Rico. O Santander, o Nix, o Smiles, o Decolar, é melhor que da Rico. A Caixa Visa Infinity é melhor que a Rico. Pontua 2.1. Banco Brasil 2.2, melhor que da Rico. A Eterno, Autos, do Banco Brasil, BRB Ducks, Millennium, Ana Justra, melhor que da Rico. Você pega todos esses cartões que são Visa Infinity que pontuam 2.2 ou 2, porque o mínimo é 2, né? O pior é o Uniclass, que é 1.8. Então, você pega o pior, que é o Uniclass, que é 1.8, e o Bradesco, e você vem pegando esses cartões, que é 1.8, 2, 2.2, 2.5, aí depois vem 2.7, o Banestes, 2.7, aí depois vem para 2.6, né? Perdão, é 1.8, 2, né? 1.8, 2, 2.5, o Safra agora é 2.5, 2.7, 2.6, o Santander, o Limited, 2.7, o Banestes, 4, 5 e 7, né? Então, olha para vocês verem a quantidade de cartões que nós temos, que começa com 1.8 e vai até 7, né? Então, olha que loucura, né? Você tem um cartão que tem, por exemplo, se eu pegasse o TudoAzul, eu posso colocar ele no meio, 1.8, 2, 2.2, 2.5, 2.6, Santander, o Limited, 2.7, Banestes, né? 3, Azul, Infinity, 3.5, Azul, Infinity, 4.5, Azul, Infinity, 5.25, Azul, Infinity, 5, BRB, 7, BRB. Então, observam que a quantidade de cartões que nós temos hoje, que pontua, o que começa com 1.8 e vai chegar até 7, né? E cashback, nós temos cartões hoje Visa, que não é Infinity, que pontua até 1.3 e cartões que podem chegar a dobrar o cashback, né? Então, você pega lá aquele cartão da Gold, da Trig, ele pontua até 1.3, né? 0.25 a 1.3 e a 1 Gold, né? Você pega o RAP Gold, é 0.6 e o RAP Infinity é 1, né? Você pega aquele BV, pode chegar a 1.8 de pontos, mas também transformar em cashback. E praticamente todos os bancos hoje trocam os pontos por cashback. C6 Bank, Banco Inter, BRB, Itaú, né? Bradesco, esses bancos transformam os pontos em cashback, né? Então, você tem essas possibilidades aí e acabando que esse cartão hoje para o mercado, quem tem ele, é um cartão praticamente, se você estiver viajando, e eu garanto para você, se você estiver viajando com alguém que tem um cartão, por exemplo, do Itaú, e você usa esse cartão numa sala VIP, o seu amigo entra e não paga nada, você entra e paga. E aí E aí E aí Tchau.